E o embaixador chegou! Olha, vai ser uma noite inesquecível, uma noite memorável. Agradecer a toda a galera de Brasília, do entorno, de todo o estado, do DF, a toda a galera do Goiás, muita gente também de outros estados. São 74 músicas escolhidas a dedo. Eu espero que você desfrute muito desse show, que foi preparado com muito carinho. Valeu, Brasília! O embaixador! O homem, uma máquina, imparável, indobrável, indormível, indormível, é ele! O melhor do Brasil! O embaixador! Ai, bebê! Ele tá muito, ele tá muito patrinho ali, ó. Brasília! Brasília! Tchê! Quem gostou para os barulhos, foi embaixador! O que é isso? O que é isso?